Música Prezados ouvintes, nós estamos iniciando o nosso momento mariano. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por sua sintonia. Nós vamos iniciar pedindo a intercessão de Maria, nossa mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Jesus, Ele constituiu o grupo dos doze, é uma família, e também os enviou em missão. Em vosso caminho, anunciai, dizia Jesus, o reino dos céus está próximo. Esta é a missão dos doze, e a missão também da igreja, anunciar o reino de Deus. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água, a criatura vossa, que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai